Cacueira sou eu Quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu Que limpa o machu Cacueira sou eu Quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu Que limpa o machu Cacueira sou eu Meu nome é patina Chego de mim de manzinho Na roda de cacueira Atendei quase um pouquinho Então é um prazer pra mim Apresentar pra vocês Mestre Cobrinha Quem vem lá suis214 Que limpa o machu Tivinha se infectando Tivinha se infectando É de mandalônia É de mandalônia É de mandalônia É de mandalônia Tivinha apretor Tivinha apretor Cacciaira soia Comいただi É de mandalônia Tivinha apretor Música 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 Avança, Adilê! Música Negativa com a esquerda Música 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 Girou, bate o botulado, aí vai, vai, avançou, fechou mais, girou, foi, ganhou mais, vai, avançou, negativa, fechou mais, girou, vai, avançou, negativa, fechou mais, e vão, 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 e vai, avançou, negativa, fechou mais, Música 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 Música